Tem um livro muito bom do doutor Ralph Martin, que é um americano, mas tem em português também, se chama Cumprimento de Todo o Desejo, Fulfillment of All Desire, tem aqui, e ele faz um apanhado com os textos dos doutores da igreja ali do século XIII até o século XVI, XVII, fantástico. E ele trouxe um texto nesse livro, estava lendo, estou lendo na verdade, de São Bernardo de Claraval, no qual o doutor da igreja São Bernardo nos ensina que a gente precisa da aprovação. Não é que ela vai acontecendo, não, você precisa para ir para o céu, você precisa para amadurecer, você precisa, em outras palavras dizia São Bernardo de Claraval, para a sua vida ter sabor. Ter defeito é uma aprovação, porque muitos de nós, eu confesso trazendo um pouco de psicologia aqui na reflexão, que muitas pessoas elas têm, a Ju falava da caixinha, a vida redondinha, muitas pessoas têm uma caixinha, que elas identificam que a vida delas é aquilo e que tem que ser aquilo, e que quando não cabe na caixinha a pessoa surta, isso é muito comum, e como o padre atendendo com pessoas, eu vejo isso acontecendo. Mas a vida da pessoa é tão mais do que aquela caixinha, sabia? Tão mais. E às vezes se na vida dela tudo continuasse certinho, ela ia morrer como uma águia no galinheiro, como diz a metáfora, talvez já tenha ouvido, o James Agrae, que era um líder social lá na África, contou certa vez para o povo que estava subjugado na África do Sul para a coroa inglesa na época, olha, nós somos águias, mas fomos criados como galinhas e estamos dentro do galinheiro sem saber que podemos voar altíssimo. A ave que voa mais alto de todas as aves é a águia. Então, muitas vezes, a gente não cresce porque a gente estagnou numa caixinha. Tudo é assim, eu sou assim, a vida é assim, às vezes vem Deus e dá uma rasteira. Não, você não é assim. Tudo que você achava, todas as suas certezas caem por terra. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que nunca alguém se torna tão maleável ao moldar de Deus, à moldagem, como quando essa pessoa é quebrada e todas as suas certezas caem por terra. Você já percebeu que tem épocas nas quais você tem um monte de certeza. E aquelas certezas simplesmente vão embora. Você não sabe mais dizer quem você é, o que você quer, o que você foi. E você só tem Deus, dizia Santa Teresinha. E aí, então, você consegue ser barro e ele oleiro. Ele consegue te moldar de verdade, né? E, trazendo outra citação que eu gosto muito do C.S. Lewis, que é um grande escritor cristão do século passado, ele dizia Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Repito. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, eu quero ler falando dos defeitos, falando das contrariedades, como usar isso ao nosso favor. Quero ler a citação que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 9 até o 10. Esse é o lema da minha ordenação diaconal, é o meu lema de diácono, né, diaconal. Então, eu gosto muito dessa passagem. E ela é muito forte na minha vida. E eu sempre procuro, sou honesto em dizer, ser muito sensato com a minha verdade, sabe? Ser muito sensato, não, sincero, desculpa, com a minha verdade, com essa realidade que a palavra traz. Vou ler o 8 também, vai. A esse respeito, roguei três vezes ao Senhor que ficasse longe de mim. São Paulo estava falando do espinho na carne que ele tinha, um anjo de Satanás a esbofetear. Esbofetear, Paulo. Versículo 9. Mas o Senhor disse-me, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Olha o que Deus está dizendo para Paulo. Basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza, Paulo, que a minha força pode se manifestar. Como Santa Terezinha dizia, quando você está pobre de certezas. Muitas vezes a gente é pobre de certezas. A gente não entende o que está acontecendo, a gente não tem a vida nas mãos, mas aí a gente se torna maleável, a gente se torna moldável, a gente se torna barro mole para Deus moldar, usando a metáfora do oleiro. E continua o versículo 10. Aliás, o 9 ainda, 9b. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me compraso nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Pois quando me sinto fraco, é então que sou forte. Olha que passagem linda. São Paulo estava se debatendo, querido filho, querida filha, diante de um espinho na carne. Ninguém sabe, nenhum teólogo até hoje descobriu o que vem a ser esse bendito espinho na carne. Ninguém sabe se era uma fraqueza moral, se era uma fraqueza espiritual, se era uma fraqueza física, psíquica. E Paulo pediu, Senhor, me livra desse espinho na carne. Pedi três vezes, diz a citação. Mas Deus disse, Paulo, basta-te a minha graça, porque na tua fraqueza, a minha força se manifesta. Isso se manifesta, isso revela, desculpa, que como nós cantamos aqui, existe um contrário, até no nosso encontro com as nossas fraquezas. Por que você pode usar as contrariedades, os defeitos ao seu favor, filho, filha? Porque na contrariedade é destronada, no defeito é destronado aquilo que nós chamamos de egolatria, a mania de nós adorarmos a nós mesmos, nos levarmos, termos muita estima por nós mesmos, a vontade própria, desordenada, que dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Quando nós tocamos os nossos defeitos, temos esse autoconhecimento para perceber quão fraco a gente é. A gente, em primeiro lugar, tem mais humildade. É humildade, é uma virtude sem a qual ninguém se salva. Nós temos mais humildade, nós vencemos a egolatria, a mania de achar que nós somos maravilhosos, perfeitos, impecáveis. pode ver, uma pessoa que julga demais é uma pessoa que não tem consciência das suas fraquezas, porque ela se acha tão boa, tão imaculada, tão perfeita que ela detona com todo mundo. Ninguém presta para ela, nenhum padre, nenhum pregador, mas quando a pessoa começa a ter essa autoconsciência, esse autoconhecimento iluminado pela fé, como disse Jesus a Santa Catarina de Sena, quando a pessoa vai se percebendo, não, eu tenho essa má tendência. É o que São Francisco de Assis viveu. quando São Francisco estava no final da sua vida, ele fez os frades jurarem que ele ia ser enterrado, jogado, enterrado num precipício onde os piores ladrões, estupradores e assaltantes daquela época eram enterrados lá em Assis. Ele fez os frades jurarem, porque ele dizia, se alguém merece estar ali, sou eu. São Francisco era santo, sim, ele era santo, mas ele sabia quem morava dentro dele. Ele conhecia o homem velho que tinha dentro dele, as más tendências, a impureza, ele foi um homem que viveu impureza. Então, ele foi santo porque ele lutou e porque ele aprendeu a ter humildade a partir dos seus próprios defeitos. Ele aprendeu que ele era fraco e quem sabe que é fraco age com prudência, confia em Deus, não se expõe a perigos, não se expõe a limites desnecessariamente. Sabe? Por que São Francisco foi santo? Porque ele se conheceu através das suas fragilidades, e ele se tornou humilde o bastante para não confiar em si mesmo. O humilde, ele não confia em si, ele evita ocasiões que podem deixá-lo vulnerável a uma queda, ele evita situações que podem trazer o pior dele à tona. Então, o autoconhecimento, os defeitos, conhecer os nossos defeitos, eles nos dão humildade, isso nos dá humildade, melhor dizendo, a gente se torna mais humilde, a gente se torna mais preparado para enfrentar as batalhas. Por quê? Porque a gente olha para nós e percebe que nós não somos super homens, super mulheres. Mais uma vez eu digo, quem julga demais é porque não se conhece. Para nós, padres, é tão bom, eu louvo a Deus, sabe filho, filha, pela minha história, minha história de vida. Eu fui alguém, não fui uma pessoa que veio de um berço, assim, que nasceu dando bênção, celebrando missa com bolagem de maisena, não, eu fui muito pecador, eu fui muito longe de Deus, eu vivi coisas muito erradas, eu não vim para o seminário sem ter namorado, sem ter vivido muitas coisas, mas isso me faz entender quem, o homem que tem aqui dentro, e me faz, eu não me orgulho disso, claro, não me orgulho de ter vivido o que vivi, não me orgulho de ter usado tanta droga, de ter quase morrido na minha adolescência, não me orgulho, é parte do meu testemunho, já contei pela TV Canção Nova várias vezes, você já ouviu, talvez, mas, tudo isso, eu não posso negar, me dá um conhecimento de mim, e me dá uma misericórdia para acolher o outro, por quê? porque eu sei que esse homem velho mora em mim, e que mora em muita gente, então, eu acolho com mais misericórdia o outro, você usa o defeito que você tem, as suas más tendências, ao seu favor, quando você aprende a ser humilde com eles, e quando você aprende a usar de misericórdia com o outro, através das suas fraquezas, sabe, porque, gente, na Bíblia está escrito, quem não usar de misericórdia não vai alcançar misericórdia, o que isso quer dizer? Se você não tiver a misericórdia do outro, você não vai para o céu, você vai para o inferno, me perdoe a sinceridade, mas eu estou sendo literal, agora, tem tanta gente na igreja com espírito de irmão mais velho do filho pródigo, você já percebeu? O irmão voltou para casa e queria que o irmão mais velho queria que ele se estrupiasse, morresse lá na terra estrangeira, tem muita gente assim, porque se acha tão santo, ah, eu estou na igreja desde novinho, vem esse pecador, você está na igreja desde novinho, você só não aprendeu a lição da misericórdia, que foi uma das coisas que mais Jesus ensinou, eu não quero o sacrifício, eu quero a misericórdia, ah, mas a pessoa está errando, tudo bem, corrige, mas corrige com misericórdia, você não é juiz, você não é Deus, você não é perfeito, impecável, sabe, e você poderia ter feito, toda vez que eu vejo alguém que cai, que eu vejo um grande pecador, eu digo para mim mesmo, eu poderia ter feito sete vezes pior, porque você pode, você tem, você é capaz do bem e capaz do mal, não julgue quem caiu, porque você também poderia ter caído, então, o defeito, quando você o encontra e o absorve, no sentido, absorver com fé, sem parar, não é porque, ah, eu sou externo desse defeito, então eu vou viver no defeito, não, não, Deus te chama a conversão, Deus te chama a melhorar, sempre, você tem que abandonar o seu defeito, mas tem coisas, gente, que não é simples, você tem aquele temperamento, que te leva àquele tipo de defeito, você tem aquela inclinação cultural, que te leva àquele tipo de comportamento, que não é um comportamento louvável, sabe, então são coisas que acontecem, e você tem que ter humildade, o padre Fausto falava, que a gente tem que diferenciar defeito de limitação, e você tem que ter humildade para colher as suas limitações também, que vem junto ali, que às vezes você acha que é defeito, mas é uma limitação, humildade para colher que você não é tão bom naquilo, que você não tem uma memória tão boa, que você esquece das coisas, que você fala sete vezes a mesma coisa, ou que você é muito afobado, ou que você é muito lento, tem gente que para morrer de repente demora um ano, eu não sei, mas você tem que aprender com o seu defeito, com a sua limitação, com a contrariedade, a se tornar mais humilde, a se tornar mais dependente de Deus, você depende de Deus, sozinho você não é capaz, saiba disso, ai padre, eu descobri nessa doença que sozinho não sou capaz, você precisou ficar doente para descobrir? Sozinho você não é capaz de superar seus limites, sozinha você não é capaz de vencer a depressão, de vencer o sofrimento, de vencer a dor, sozinho você não é capaz de ser uma pessoa melhor, você precisa de Deus, sofrimento te faz depender de Deus, sofrimento te torna mais humilde, sofrimento te torna, os seus defeitos, o encontrar os seus defeitos, com humildade, na oração, sem se acomodar neles, te torna mais misericordioso para acolher a fraqueza do outro, para não julgar como se o outro tivesse que ser um anjo, o defeito que você enxerga com humildade, com sinceridade, também te ensina que você precisa do outro, ninguém é bom sozinho, padre Jonas sempre nos ensinou isso na canção nova, ninguém é bom sozinho, você precisa do outro, nós precisamos do outro, as vezes a pessoa que não tem consciência dos próprios defeitos, filho ou filha, ela se torna autossuficiente, ela acha que sabe tudo, é aquela pessoa arrogante, orgulhosa, a consciência dos nossos próprios defeitos, ela nos faz combater o orgulho espiritual, que é um grande pecado, dizia Santa Fonte,